Viver Mais está de volta e você já sabe, hoje conversando aqui na casa de Carneiro Portela, esse advogado, poeta e galanteador, vocês viram, né? Mas vamos deixar... Mas apesar de galanteador, você teve filho muito tarde, para os padrões, né? Com 60 anos, foi pai de três gêmeos. Isso é o básico, né? Porque a gente querer bem, a gente amar, a gente querer ser amado, é necessário, né? Todo dia eu peço a Deus que me arranje uma mulher, uma cabocla. Mas você não já tem a mãe das crianças? Mas aí é outra história, depois eu vou contar. É outra história, tá certo. É outra história. Você está atrás de alguém para cuidar de você. Mas vamos falar da questão, Portela, da saúde. Eu cheguei aqui na casa dele, eu tenho que confessar isso. Cheguei por volta de nove horas da manhã e ele estava, eu achei que tomando café, mas na verdade, ele estava comendo peixe, arroz, feijão, às nove da manhã. Como é... Isso é bem diferente do cotidiano da maioria das pessoas. Eu, 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 minha merenda é um pré-almoço, né? O pré-almoço é que me basta, me, 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 me encanta. Mas eu gosto muito é de comer. E isso me satisfaz. Você, como diz a história, é um bom garfo. Não, nem tanto porque eu como pouco. Eu só experimento e tal, mas acho bom. Atividade física não dá para fazer? Dá nada. Não, né? Não, não dá não, porque dá uma preguiça danada. Eita, esse aí está muito preguiçoso. Às vezes eu vou para a academia e volto do meio do caminho. Só faço caminhada se for dentro do carro, né? Ah, esse não é um bom exemplo, viu? Para os meus telespectadores. Portela, você, poeta, advogado, escreveu mais de 30 livros, né? Fundou a Academia dos Poetas. É, e o Clube dos Poetas Cearenses. O Clube dos Poetas Cearenses. Fazer cultura, ter esse olhar para a poesia. O que é que traz de positivo para a vida? Muita experiência, né? Muita saudade dos meus antepassados, das pessoas com as quais eu convivi. É, dá uma saudade nas caras. Qual é a sua maior saudade? Já que você está falando de saudade. A saudade é a lembrança que a distância descreve. É sentir falta de alguém que prometeu voltar breve. E quando rompe o silêncio, quer esquecer, mas não deve. Olha, vou até respondendo aqui com poesia. Não podia ser diferente, né? Mas você sente saudade do rádio, da TV? Você ainda tem disposição para voltar? Se houvesse um convite, vem e volta. Eu estou firme, viu? E principalmente depois de você, do meu irmão Dilso Pinheiro, ter me convidado para ir ao programa dele. Mas, olha, aí eu comecei a me viciar de novo, né? A me lembrar da TVC. Você gostaria de voltar para a TV? Ah, com certeza. Hoje, se o presidente me convidar, eu volto. Fazer o Nordeste Caboclo ainda não... Nordeste Caboclo, porque esse Nordeste Caboclo é um nome dado por mim e ele casaria muito bem para intercomplementar o Ceará Caboclo. O Nordeste, porque a televisão hoje, ela é nordestina, é do Brasil, né? Tem espaço, né? Para a nossa cultura, né? Uma abordagem mais ampla, né? Então, eu gostaria muito de fazer na TVC o Nordeste Caboclo. Olha aí! Na hora que me convidar, eu volto e volto com muita honra e muita disposição. E para o rádio? O que foi no rádio que você começou? Começa a sua faixa de tudo? É, o rádio eu não tenho muita vontade, não, mas eu voltaria também. Na televisão é porque realmente é minha casa. Eu fazia três horas e meia de programa nordestino de improviso, né? Do jeito que é meu pensar, eu já estava consumado com os raios do teu olhar. Eu já estava tão despenado que nessa tristeza sem fim, em ter a própria tristeza, sentia a pena de mim. Por isso, menina, para com essa maridosa mania de matar a felicidade quando ela amar a principia. Guarda teus olhos de fogo para judiar sem piedade com quem nunca sentiu na rida a dor cruel da saudade. Lá eu apresentei Luiz Gonzaga, trio nordestino, Freire Damião. Nossa! Todos os grandes expoentes da cultura nordestina. Eu gostaria muito de mostrar hoje o Nordeste por completo, ó. Essas pessoas que você mostrou na época, evidentemente, viveram um ciclo, fechou. Hoje, mesmo estando distante da TV e do rádio, o Nordeste tem pessoas como esses nomes? Luiz Gonzaga, tem essa geração? Tem, só falta mapeá-los. É, né? Para encontrar, saber onde estão e arrancar. É por isso que eu acredito no sucesso do Sierra Caboclo, porque o Sierra Caboclo vai resgatar essa identidade maior da gente. Eu diria, sim, que a TVC, se não existisse, precisaria ser criada. A maior parte desses expoentes da cultura foram relegadas ao esquecimento, no tempo e tudo. Então, eles precisam ser buscados e mostrados para estimular as novas gerações. Porque se você perguntar hoje a uma criança, ele jamais saberá quem foi Luiz Gonzaga, jamais saberá o que é a cultura nordestina. É verdade. Então, para eles é uma coisa muito secundária. Então, eu tenho um plano de voltar a estimular essa cultura nordestina. Para resgatar isso, né? É, mesmo porque, Iazinha, eu fui o primeiro brasileiro a mostrar a cultura nordestina na televisão. A cultura nordestina era esquecida, não podia ser mostrada para o povo, o forró não existia. Era marginalizado, né? Não, totalmente. A pessoa escutava o forró escondido, né? Para ninguém saber quem estava escutando o forró. Então, aí, a cara é ele, como diz o Caboclo, né? Isso te gratifica saber que você deu essa contribuição? Total, total, total. Me gratifica porque o forró passou a ser reconhecido, a ser estimulado, a ser tocado nas praças e até que exageraram. Hoje eu não me conformo porque chamam de forró qualquer zoada. E não é. Tem que ter letra, tem que ter ritmo, né? Tem que ter contextualidade. O forró hoje é qualquer zoada. Ah, forró. Não é forró, cara. Simanca. Forró é forró e zoada, zoada. Bom, a gente vai seguir essa conversa aqui com o Carneiro Portela. Como você ouviu, ele que foi um dos pioneiros em mostrar a cultura raiz nordestina cearense para o Brasil. E a gente retoma aqui, já, já, essa conversa. Vamos para o intervalo e Viver Mais Volta Já. Apoio Cultural Apoio Cultural Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, ele ia provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Apoio Cultural